Oi, galerinha do terceiro ano! Vamos lá para a nossa videoaula de português. Então, vamos pegar a postila na página 32, ok? Então, vamos lá. Em situações de comunicação, quando há o diálogo entre duas pessoas ou mais, para definir a posição de cada uma, usamos os pronomes. Veja aqui, ó. Eu, quem fala na primeira pessoa do singular. Tu ou você com quem se fala, segunda pessoa do singular. Ele ou ela de quem se fala ou do que se fala, terceira pessoa do singular. Nós, quem fala, mas aí, ó, na primeira pessoa do plural. Vós ou vocês com quem se fala na segunda pessoa do plural. Eles ou elas de quem se fala ou do que se fala na terceira pessoa do plural, ok? Então, nós temos aqui, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas são pronomes pessoais do caso reto. O você é pronome de tratamento, ok? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronomes pessoais do caso reto. E você, pronome de tratamento. Vamos lá para a outra página? Na página 33, nós temos que ler essa tirinha aqui e depois responder as questões referentes a essa tirinha. A tia vai ler e depois a gente vai responder essas perguntas aqui. Amanhã nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola. Cada um de nós tem que encontrar um artigo no jornal, ler para a classe e explicar. Que artigo você escolheu? Este aqui. Alienígena espacial casa-se com um clone de Elvis com duas cabeças. Realmente, não sobra muito para explicar. Esse é o Calvin e esse é o Haroldo, ok? A pergunta é, o que Calvin está procurando no jornal? Vamos pensar, ler lá a tirinha de novo e responder. O artigo escolhido por Calvin é um tema da atualidade? É um tema atual? Por quê? Se sim, você vai explicar por que você escolheu sim. Se não, você vai explicar o por que você não escolheu ou escolheu não. Você costuma ler artigos em jornais ou revistas? Você costuma ler notícias em jornais ou revistas? Se você costuma ler, por que você lê? Que tipo de notícia chama mais a sua atenção? Esportes, videogame, saúde, né? Qual é o tipo de notícia que você mais gosta? E aqui no número 12, a gente vai escrever um breve parágrafo, um textinho pequeno sobre uma notícia que tenha chamado a sua atenção nesses últimos dias aí. Qual foi a notícia que mais chamou a sua atenção? Você pode também ter ouvido no jornal, tá bom? No jornal da televisão. Na página 34, eles querem saber qual é a sua opinião pela notícia do que o Calvin colocou lá em cima. O que você acha? O que a notícia fala lá em cima? Releia o primeiro quadro da tira. Amanhã nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola. A quem Calvin se refere quando utiliza o nós? Vamos pensar que ele está na escola. Então, quem somos nós na escola? No de baixo, releia o terceiro quadro da tira. Que artigo você escolheu? Este aqui. Na região que você mora, ou seja, aqui no Rio de Janeiro, a gente usa mais tu ou você? Escrevam aqui do ar. No número 16, reescreva as páginas, substituindo as palavras em destaque por pronomes. Pronomes pessoais do caso reto, certo? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, aqui, vamos fazer o primeiro juntos. Calvin. Quem é Calvin? Calvin é um menino. Menino, ele. Então, vai ficar assim. Ele está procurando um artigo no jornal. A mesma coisa vocês vão fazer aqui com Haroldo e Calvin. Eu e meus amigos da turma e só com Haroldo. No número 17, a gente tem que colocar os pronomes adequados aqui. Procuro o jornal. Quem procura um jornal? Eu. Ok? E assim, vamos fazer na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. Embaixo, Calvin explicou o seu artigo para a turma. Esse seu que está aqui, ó, indica posse, pertence ou uma ordem. Então, é uma ideia de pertence ou uma ideia de ordem? Você conhece outras palavras com a mesma função? Quais? Então, vamos ver agora os pronomes possessivos, que têm a mesma ideia do seu. Indicam posse, ou seja, algo que pertence a alguém. São exemplos de pronomes possessivos, ó, meu ou meus, minha ou minhas, teu ou teus, tua ou tuas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas. Para evitar ambiguidade, palavras repetidas, podem-se utilizar as formas contraídas dela, dele, dela, deles ou delas. Localize os pronomes possessivos no caça-palavras. Então, eu tenho que achar o meu, o minhas, o teu, o teu, o nosso, o nosso, o vosso, o vossa, ok? É aqui, ó, o seu, o sua, eu vou achar aqui, beleza? Achei, eu vou escrever no plural aqui embaixo. O que eu achar aqui, eu vou escrever no plural aqui. Vamos agora para esse quadrinho aqui. Meu aniversário será na sexta-feira, nossos amigos estarão lá. Vou falar com minha mãe sobre sua festa. Posso levar meu irmão? Então, observe a fala dos amigos e os pronomes destacados, ó, nossos e meu. O uso do pronome meu, aqui nesse balãozinho, indica que o irmão é do menino ou da menina. O uso dos pronomes, do pronome nossos, indica que os amigos são do menino, da menina ou do menino e da menina. Agora, circule os outros pronomes que indicam posse nas falas dos amigos. Então, vamos vir aqui, nesses dois balõezinhos e vamos envolver se existem outros pronomes que indicam posse nas falas, ok? Aqui nós vamos reescrever as frases, substituindo cada expressão destacada pelo pronome adequado. Presta atenção aí que a Tia Cris vai fazer o primeiro, certo? Não quero mais ir à festa de Márcia. Ficaria assim, ó, mas olha como é que ficaria estranho. Não quero mais ir à festa de ela. De ela fica estranho, né? Então, eu vou juntar o de com ela. Então, vai ficar dela. Então, nós vamos colocar, ó, não quero mais ir à festa dela, certo? A mesma coisa nós vamos fazer de Fábio, depois de Lúcia e Pedro, de Fernanda e Carlos. Beijinhos e até a próxima!